É Bahia, Bahia é um canto a mais, visão de aquarela E no ABC dos Oriciás, Oraneão É Paulo da Portela, um mundo azul e branco O Deunego fez nascer, Paulo Benjamin de Oliveira Seja esse mundo, cresceu o que, o que O que, o que, o Xarzi, a nossa gente safar O que, o que, nada, o dela é canto no ar O que, o que, o Xarzi, a nossa gente safar O que, nada, o dela é canto no ar Jogo feito, jogo feito, banca forte Qual foi o bicho que deu? Deu águia, símbolo da sorte Pois vinte meses venceu É cheiro de mato, é terra moidada É clara guerreira, lamenta voada É clara guerreira, lamenta voada E na xinga, na xinga do estandarte Portela derrama a arte Neste enredo sem igual Faz da vida a poesia E canta a sua alegria Em tempo de carnaval é Bahia Bahia é o Itámarais O exame amarela E no ABC dos Orixás Corânia É palo da motela O mundo azul e branco O que eu tenho desde a ser Palo desde a mim de Oliveira Desde o mundo desejado O que, o que, o que, o que, o Xarzi O que, o que, o Xarzi, a nossa gente safar O que, o que, o que, a data Portela e canto O que, o que, o que, o Xarzi O que, o que, o Xarzi, a nossa gente safar O que, o que, a data Portela e canto O ar, jogo feito Jogo feito Nada forte Qual foi o bicho que deu Eu, agra, sinto da sorte Hoje tem que viver Talvez Seja O que, o Xarzi O que, o Xarzi Obrigado.